Edna Maciel ao vivo, olha aí Edna Maciel, aí sim, agora brilhou mesmo, o negócio agora, entendeu? Não, ela foi a São Paulo, viu? Quase fica lá. Ele troca sempre São Paulo com Rio de Janeiro, mas tudo bem, tudo é sudeste. Ela foi pro Rio, né? A senhora foi pro Rio, se quase fica lá, não queria voltar mais e tal. E a gente sofrendo aqui, no sentido de, na nossa batalha diária. Sim, eu sei. Entendeu? Edna Maciel, seja bem-vinda, boa tarde, o prazer é tê-la de volta. Boa tarde, o prazer é todo meu, você sabe que a gente está de férias, mas quando passa de uma semana, já sente falta disso aqui, né? Que é o nosso trabalho, a nossa vida é a comunicação. Muito bom voltar. Edna Maciel, você volta com informação importante, a gente fala de sessão municipal, e aí o encontro entre o vereador Ismael Silva e o ex-prefeito Terezinha Silvio Mendes. Pois é, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. A gente vem falando aqui já de sucessão municipal, de 2024, e todo mundo achando que ainda é cedo, mas não é não, viu? As conversações nos bastidores continuam. E é claro que o vereador Ismael não falou só sobre sucessão municipal com o doutor Silvio, que não só ele acha, mas muitas outras pessoas do meio político de que é um forte candidato, né? Afinal, tem uma história, tem um currículo. Então, vamos ver o que foi pautado nessa agenda, nessa semana, nesse início de semana, entre o doutor Silvio e o vereador Ismael. Vamos conferir, por favor, Rafael, no VTU, uma sonora? Olha, foi uma reunião muito produtiva. Na verdade, conversar com o doutor Silvio é sempre muito prazeroso. Afinal, é um homem que teve experiência na gestão administrativa municipal, teve experiência na gestão também da Fundação Municipal de Saúde. Nós abordamos esses problemas atuais que nós temos na saúde do município, vi com ele algumas maneiras como ele conseguiu contornar algumas dificuldades da própria fundação, à época que foi gestor. E, claro, nós tínhamos ali uma dose também, uma pitada de política 2024. Tratamos sobre esse assunto, falando sobre as expectativas do doutor Silvio em relação ao pleito eleitoral, como ele fazia essa avaliação também do próprio município hoje, da realidade eleitoral. Mas esse não foi o foco principal da conversa, esse foi um complementar da nossa conversa. Mas o diálogo foi muito importante, a gente tem dialogado para saber se, de fato, ele vai realmente ter interesse de estar à frente do nosso município também, aí nos próximos anos, se Pouventura foi eleito no ano de 2024. E, obviamente, se ele for realmente, de fato, candidato, que ainda não anunciou essa pré-candidatura. Hoje o doutor Silvio é o principal nome em algumas pesquisas que começam a circular pela ligação que ele tem com a cidade. Como é que o senhor avalia essa possível candidatura e a volta dele à prefeitura? Olha, isso é resultado da experiência que ele teve à frente do município de Terezinha e à frente também da Fundação Municipal de Saúde. Foi um homem que, enquanto esteve na gestão, não teve máculas relacionadas ao seu nome e saiu com um índice de aprovação muito alto. Então, quer queiramos ou não, nós não podemos descartar essa possibilidade do próprio doutor Silvio colocar o nome dele. Eu acredito que qualquer cidadão que tenha serviços relevantes prestados à cidade tem condições de colocar seu nome à disposição. Então, essa volta dele ao cenário político, mesmo após uma derrota aqui em nível estadual, é importante também até para que nós tenhamos outras opções aí na hora de escolher aqui no município de Terezinha. Olha aí. É isso, Douglas. A gente vê aí já toda uma articulação. Sem contar também, além de todas essas pautas, nós tivemos aí uma discussão muito grande em torno da questão da saúde aqui em Terezinha e ainda continuamos discutindo, quando eu falo continuamos, não só a imprensa, como também a Câmara Municipal e todos os órgãos envolvidos discutiram sobre o assunto. É uma questão que, se a gente não cuidar, vai além, vai como aconteceu com os transportes. Bom, e lembrando também que Ismael disputa aí uma vaga com o Marcos Aurélio, né? A gente está falando de 2024, filho aí do vice-presidente Temisto, Cris Filho. Então, assim, as articulações todas continuam em torno de vários partidos, já pensando lá na frente, Douglas. É isso. Ainda tem muita coisa aí para rolar, né? Bom, mas aí, você falou agora há pouco, a gente conversou essa semana com o deputado federal Júlio César. Sim. E ele disse, olha, tem o vereador Ismael Silva, tem o deputado federal Marcos Aurélio, o que é que ele disse? De acordo com as pesquisas, Edna, feitas até o momento, nenhum dos dois nomes é viável, eleitoralmente, até agora. E as pesquisas apontam o momento, né, Douglas? Exatamente, não, o retrato de agora. Aí ele disse, mas como nós temos até fevereiro, março, abril do próximo ano, Os dois vão continuar trabalhando, tentando se viabilizar para, a partir desse período, o PSD se posicionar em relação à Teresina. Mas são dois nomes que, como a Edna disse, estão colocados. E aí é um movimento do vereador Ismael para, né, aquelas sondagens, saber se o doutor Silvio Mendes pretende disputar, se não pretende, se não pretender, quem sabe, um apoio, enfim, faz parte do jogo ainda. Ainda tem muita coisa e faz parte do jogo mesmo. A gente está vendo o que está acontecendo no PT. Essa semana, estive olhando aí, já tem a disputa interna, né? Nós tanto vemos aí o nome de Fábio Novo, como também do deputado Franzé Silva sendo colocado aí como os dois já disputando em torno desse nome. A gente vê a questão do MDB, vê outros partidos também. O quadro está se configurando, apesar da gente ser assim, muita água para rolar, mas a gente já vai ver que vai se desenhando dentro dos próprios partidos. E nós ainda vamos ver aí muitos acordos, né, muitos acordos de bastidores sendo feitos e desfeitos também pelo jeito. Obrigado, Edna. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.